E agora tem aquele quadro em que você participa, interage com o Agrobande, alguma imagem, alguma foto aí do campo. O Agrorec, que já está no ar. Ó, Klebe França. É um nezão aqui de Tupinambá. Acabou de cortar um caixinho de banana. É pequenininho. É só um talo do bicho lá. Olha, ele deu 16 pencas de banana. Ó, é só um mesmo, Klebe. Não é que não está contando mentira, não. Aproximalmente 62 quilos de banana. 16 pencas de banana. Tem penca que passou de 5 quilos, Klebe. Eu assisti o seu programa direto. Eu falei, eu vou mandar para o Klebe, para ele sempre, o Nelsinho lá de Guaraçu, manda para mim. Eu falei, eu vou mandar para o Klebe, que é meu amigão. Aqui, Klebe. Só um cacho. Olha o talo do bicho na parede, ó. Aô, nezão, grande abraço, meu amigo, para você e para todos os moradores de Tupinambá. Lá também tem o Zeca Teto, o filho dele, o Maicon, o famoso mineiro, o Euriquinho e o seu João Branco, que é de Maringá, mas tem um sítio no Tupinambá e está sempre ligadinho aqui no Agroband. E falando em fruta, os mamões colhidos pelo Edivaldo, do sítio Escaboro, em Marialva. O Nelsinho de Guaraçu também participa, ele enviou esse vídeo para a gente. Grande abraço, coleirinha. E falando em Guaraçu, abraço também para o Tinoco. Tem um aperitivo do Emerson Badam, ali da região do Pinguim, em Maringá. Olha só os peixões fisgados pelo Seunício Otani, de Alto Paraná, no Rio Paraná. Essa piracanjuba com certeza voltou para o rio. Veja agora a foto enviada pela Lourdes. A ninhada de passarinhos. Eles estão comendo aqui na porta de casa. Quem mandou esse vídeo para a gente foi a Caroline, de São Luís, distrito de Marialva. Ela também flagrou esse violeirinho aí. O Ricardo Jorge mostra os amigos de Jussara. Olha a horta comunitária do Jardim Diamante. Esse é o cuidadoso Isildo Ferreira. Isso aqui é a nossa horta, Kleber e Álvaro. Aqui do Grevi, do Tamu. Para encerrar, as imagens da Stephanie Pena e dos pais Odair e Lucilena Piller. Coisa linda essa alface, hein? Desse tamanho, eu nunca vi. E como diz o amigo Romildo Oliveira, da Cofebral, tia ao! E para participar do Agro Rec é muito fácil, só fazer uma foto ou um vídeo, de preferência, com o celular deitado e mandar para a gente. Está tendo bastante participação, né? Então, por conta disso, a gente está tendo que aumentar um pouquinho o quadro Agro Rec. O pessoal gosta, porque é um quadro interessante, né? O pessoal está tendo que aumentar um pouquinho o quadro Agro Rec. Está tendo que aumentar um pouquinho o quadro um o quadro